Um dos versos mais recitado ou pregado ou falado da Bíblia é o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é uma frase muito errônea, porque nos pergaminhos original hebraico não diz dessa forma. Diz assim, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Geralmente quando nós traz esse verso para os dias cotidianos, para os nossos dias de hoje, literal, nós falamos esta palavra não se cumpre, porque na minha vida falta tudo. Porém, quando nós traduz, a verdadeira tradução vai direto na fonte, nós vimos que é listo faltar tudo. Porque quem não é para faltar é o Senhor Jesus na nossa vida. Fique com a dica, tenha o Senhor na tua vida e a tua vida será uma outra história. Fique com a dica, tenha o Senhor Jesus na nossa vida.